Quanto mais a gente mexe, mais coisa aparece. Esse muro, como prédio, apareceu uma rachadura grande nele. Vejam aqui, aí eu fiz uma briga, aqui também fiz essa coluna, porque tudo era rachado. Aí parou essas rachaduras, ali teve rachadura. O que eu descobri? Outro dia eu comentei no outro vídeo. Esse muro, surgiu uma rachadura grande nesse muro, não tinha baldrame. Eu cavei e não tinha baldrame. Agora eu cavei até embaixo, abri uma valeta, porque ele se rachou em toda a extensão dele, ele é muito comprido, foi feito com o tijolo deitado. Quando eu fui cortar o ferro aqui, para amarrar o ferro, adivinha? A viga de concreto? Nenhum ferro. Todo o concreto do muro aqui, não tem ferro. Aí eu fiz essa coluna, cavei, enterrei lá e vim amarrar aqui. Quando eu cortei, sem ferro nenhum. Então, não tem como suportar. Quem fez isso? Olha, eu tô cavando, vou fazer essa última aqui, ó. Vou cavar vim até aqui embaixo e vou cortar aqui, com certeza, nenhum ferro. Ó, já fiz os ferros, tá aqui o outro ferro. Vou ter que largar uma cinta aqui por cima, com toda essa extensão. Vou arrancar esse cimento vagabundo e vou fazer uma cinta desde lá até ali. Eu vou prender essa grade dentro do concreto. Ela já tá com os pedaços presa mesmo. E ela vai ser um ferro de luxo pra essa obra, mas não vou mexer mais com isso aqui, não. Não vou arrancar tudo isso aqui pra fazer outro ferro. Então, vejam que quem construiu sabia que isso não presta. Lembra quando eu cavei aqui, eu passei a mão pro outro lado e não achei baldrame de ferro? Não tinha baldrame. Então, aqui eu fiz, cavei bastante e onde dá eu faço uma sapata embaixo. Mas é a única forma de salvar o trabalho. Como lá eu fiz uma coluna bem forte, tá presa a sapata embaixo da escada. E lá na ponta, é pra ser bem forte, não sei, não foi o que fiz. Vou confiar nessa amarração até lá. Mas aí você tem ângulo, tem quadro, ali tem concreto, tem concreto que entra nessa parede que passou pra cá, pra dentro, que tá embaixo do telhado ali, mas veio pra cá, pra dentro porque eu prendi uma vigota de concreto ali dentro. Comprei uma vigota e prendi lá. Então, eu não sou engenheiro, não sou construtor. Nem consigo pensar uma coisa dessas. Imagina quem fez esse muro sabendo que isso precisava de no mínimo um ferro. Confiou o que na grade, solta, olha a grade, só pra você ver. A grade, solta, não tem lá pra fuso. Não é madeira lá em cima? Foi responsável e o resultado hoje chegou, né? Vou contar que parei por aqui, porque agora é ceramicar esse piso aqui e fazer esse, limpar aqui a casa da gente, né? Porque sempre vem essa sujeira, vem a calçada pra dentro. Aí essa cerâmica que tá aqui, vai ser pra cerâmicar todo ele até lá na frente. Vai ser mais alto pra ficar acima da calçada lá fora. Vai ficar legal. Vai ficar legal.